Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e sejam bem-vindos ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Verne Mix 2 e o Dodge Mix 2, então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o Verne Mix 2, do lado direito temos o Dodge Mix 2, ambos rodando o Android na sua versão 7.0. A tela dos dois é exatamente igual, possui 6 polegadas, resolução 2160x1080, tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 4 no caso dos dois e o PPI 402. O processador dos dois também é exatamente o mesmo, é o LED P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. A câmera traseira do Verne Mix 2 é fabricada pela Sony e a frontal pela própria Verne. A traseira possui 13 MP com auxiliar de 5 e a frontal possui 8 MP. A traseira consegue gravar a M80p a 30 FPS. Já a do Dodge Mix 2, as duas são fabricadas pela Dodge, a traseira possui 16 MP com auxiliar de 13 e a frontal 8 com auxiliar de 8 também. Bem, a traseira dele também grava em 1080p a 30 FPS e vale lembrar que nos dois modelos o flash é só na parte de trás. Verne Mix 2 possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 128. Dodge Mix 2 possui 6 GB de RAM numa frequência de 1600, do tipo DDR4, numa memória interna de 64 GB ou 128, expansível até 128 GB. Ambos possuem esquema de baia híbrida, ou você usa dois chips, ou você abre mão de um chip de operadora e usa um cartão de memória para expandir a memória. Bluetooth 4.0 nos dois, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz nos dois, a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para o Verne Mix e a entrada Type-C para o Dodge Mix 2. Na parte de sensores, os dois possuem proximidade, sensor de luz, acerômetro e o biomédico, só muda que para o Dodge Mix 2 ele possui o magnetrômetro e o Verne Mix 2 possui o giroscópio e a bússola. Na parte de bateria, o Verne Mix 2 possui a capacidade de 4200, fabricada pela Verne, com entrada de energia de 9V2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Dodge possui a capacidade de 4060, fabricada pela Dodge, com entrada de energia de 5V2A, possui quick charger e a bateria não é removível. O design dos dois conta com botões virtuais, corpo metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, no caso do Verne Mix 2 ele está disponível nas cores preto e azul, e o Dodge preto, azul e ouro. Um peso de 205g para o Verne Mix 2 e 210g para o Dodge Mix 2. Chegamos então na parte de preço e custo-benefício, vale lembrar que o link dos dois vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, mas vamos lá. O Verne Mix 2 está sendo encontrado por 600 reais, nos links aqui na descrição, e a nota de custo-benefício dele ficou em 135,31, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu dividido pelo valor do aparelho. Já o Dodge Mix 2 está sendo encontrado por 700 reais, com uma nota de custo-benefício de 92,88. Chegamos então à última parte, que é aquela tabela de 7 pontos que define quem ganhou ou quem perdeu, ou nesse caso que deu empate. Vamos lá. A começar pelos dois primeiros, o telaprocessador deu empate, porque são os mesmos para ambos os celulares. A câmera, na minha opinião, as câmeras da Dodge são bem melhores do que essas câmeras que o Verne Mix 2 tem. Essa sonidade até que é boa, só que perde um pouco na frontal, já no caso o Dodge Mix compensa na frontal. Na questão de memória RAM e memória interna, o Verne Mix 2 perdeu porque ele tem 4GB, enquanto o Dodge Mix 2 ganhou porque ele tem 6GB. Na parte de conectividade também, eu não levei em conta o tipo de conexão, micro SP 2.0 ou Type-C, já que isso é uma escolha pessoal, então deu empate. Na parte de bateria, o Verne Mix 2 ganhou porque ele tem bateria em uma capacidade um pouquinho maior, digamos assim, não chegando nem a 10%, mas é maior. E o Quick Charge dele também é melhor. E o custo-benefício, como vocês acabaram de ver, o Verne Mix 2 ganhou em cima do Dodge Mix 2. E então, a pontuação final ficou em 2 para cada lado, deu empate. Mas me diz aí, qual dos dois você compara, o Verne Mix 2 ou o Dodge Mix 2? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado para você poder dar uma olhada. Então foi isso, se você curtiu a comparação entre o Verne Mix 2 e o Dodge Mix 2, deixa de like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre celulares, dá uma entrada lá que vale a pena. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima.